Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Um tigre de paz alto me assalta na noite Translúcido ele salto nenhum dos meus olhos E diz que a noite é de asfalto E diz que a noite é de asfalto Esse tigre é de treva, é de erva travosa E traz de ofício vassoura de gás De arranha, rasgos remotos Poeira de ontem Essa noite é de treva, essa noite é um tigre Purificando instantes Eclipsando amores, num dialeto de dores Que essa noite é distante Que essa noite é distante Ah, que essa treva felina consagra Nas garras a mirada do salto e do sonho Das paralelas da corda bamba, duelas por elas Que agita o agito com a lona do cerco Cobrindo esse meu coração pós-moderno Esse tigre é de treva, é de erva travosa E traz de ofício vassoura de gás De arranha, rasgos remotos Poeira de ontem Essa noite é de treva, essa noite é um tigre Purificando instantes Eclipsando amores, num dialeto de dores Que essa noite é distante Ah, que essa treva felina consagra Nas garras a mirada do salto e do sonho Das paralelas da corda bamba, duelas por elas Que agita o agito com a lona do cerco Que agita o agito com a lona do cerco Cobrindo esse meu coração pós-moderno Ah, que essa treva felina consagra Nas garras a mirada do salto e do sonho Das paralelas da corda bamba, duelas por elas Que agita o agito com a lona do cerco Cobrindo esse meu coração pós-moderno Amém. La, 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 la...